Estamos aqui agora com o Edinho, treinador do ZAC. O resultado não foi bom, né? 4 a 0, mas eu queria que você fizesse a avaliação do jogo, você viu para preparar bem o time, né? Pegar um time de uma estrutura maior, se o Caetano joga a Série A, importante, né? Com certeza, com certeza. Mas o importante é que tudo, os meninos não se acovardaram, né? A gente sabia de um jogo de aniversário da cidade, um jogo dessa dimensão, casa cheia. O pessoal, na verdade, vem aqui para ver um bom espetáculo. Então eu acho que eles puderam ver, né? Viram bastante gols, infelizmente não foi da nossa equipe. Mas a avaliação, no geral, eu gostei bastante. No primeiro tempo nós seguramos eles, seguramos ali de igual para igual em algumas situações. E no segundo tempo, com algumas alterações que é necessário se fazer em prol da competição que nós estamos muito focados, então nós precisamos olhar todos os jogadores para ver qual que vai fechar o grupo de 25 com a gente. E desde quando começou a preparação? Desde quando o time está treinando? Faz três meses. Três meses? Há três meses que a gente vem no trabalho só de avaliação, buscando, vendo jogadores, a gente vê alguém que se destaca, a gente pega e coloca no time. Então daí eu formei um grupo de 30. Então desses 30 a gente vai fechar com 25 atletas. Eu queria que você falasse um pouquinho do Pavão e do Miller. Pavão, importante para passar a experiência para a molecada, né? Ele jogou hoje o tempo inteiro. E o Miller que está chegando aí, eu queria que você falasse dessas duas contratações que são as principais, né? Não tem como não destacar, né? O Pavão até dispensa comentário a sua índole hoje mesmo. Ele comentando comigo, pô, professor, eu joguei sábado e domingo. É difícil para ele segunda-feira, né? Porque ele joga muito aos finais de semana. Sim, sim. Ele joga o Masters, né? É, contra o Ituano também foi assim. Então ele se colocou à disposição para a gente estar alterando, né? Então quando chegar na competição, obviamente, aí ele vai se cuidar um pouco mais, né? Para vir um pouco mais inteiro para a gente. E ele vindo inteiro, além da sua experiência, além da expectativa de estar trazendo público, de estar vendo, eu tenho certeza que tecnicamente ele vai nos ajudar bastante. Legal. E você estava falando com o pessoal do Thiário de Suzano que precisa mais de a defesa, mais jogadores para o lateral, para os zagueiros e zagueiros. Esses são os principais pontos negativos do time, na sua opinião? É assim, hoje com experiência, né? É o que nós necessitamos. Obviamente, pela nossa estrutura, a gente não pode preencher todas as lacunas que se fizer necessário agora, pelo quesito fator dinheiro, né? Infelizmente, né? Sim, sim. Então, hoje, 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 assim, de imediato, principalmente o São Caetano se colocar à disposição para nós, dois zagueiros com experiência, dois atletas com experiência, eu acho que vai nos ajudar bastante. Bom, maravilha. Obrigado, Edinho. Obrigado, Edinho. Valeu. Obrigado. Tranquilo, obrigado. Até. Bom, então é isso. São Caetano 4, o ZAC 0, pessoal dos Jogos Perdidos jogando uma bolinha com o Renato, que beleza. E a gente vai se despedindo. Belo amistoso, aniversário da cidade de Suzano. E, pessoal, joguinho legal numa segunda-feira à tarde aí. Até a próxima, que a TV se despede nesse momento. Até.